Não tá gravando, não sei Tá gravando, não tá gravando Eu nunca sei, eu boto pra gravar o tome Foi, gravou, eu não sei Tá agarrando, como é que tá Já tem, tá Ah, tá gravando Oi, vem, vem que cê tá Bom dia, boa tarde, boa noite Eu voltei a falar isso, aqui alguém falou que eu falava Ficou fazendo piada Vai lá, tanto faz Eu tô aqui, não sei quanto tempo, falando de música E tem algumas coisas de música que eu falei que eu não ia falar Mas também, se eu não falar Hum, tem borboleta demais Aí também fica uma coisa esquisita, né Então tá bom, então vamos falar um pouquinho sobre Algumas coisas específicas de música Vamos lá Elementos e períodos Quais são os elementos da música Os elementos principais da música são Cadê meu rabiscador lindo Aqui Rabiscador Duração Quais são Harmonia, melodia, ritmo Porque toda a porqueira que tá aí em cima, tá vendo Tudo isso faz parte, isso é o básico Harmonia, melodia, ritmo, isso é o básico Altura, né É o grave agudo Duração É isso aqui A duração Ela tá diretamente ligada ao ritmo, tá Essa parte de curto ou longo A intensidade, né É se a pessoa fala baixinho Ou se a pessoa fala muito alto Entende, entende E timbre Tá relacionada à cor do som O que é a cor do som? A cor do som é aquela característica Que os instrumentos musicais têm De fazer com que você reconheça qual instrumento é Por exemplo, ninguém confunde o som de um violino com o som de um saxofone Porque eles têm timbres específicos, tá Timbre é a cor do som Densidade Densidade tá relacionada à quantidade de sons simultâneos, né Eu lembro de uma vez que eu conversei com uns amigos sobre a música pesada Na minha concepção, existe três formas de você fazer música pesada Densidade Tensão E ruído Ruído é a distorção Se você tirar a distorção, você ainda tem a densidade e a tensão Portanto, pra mim, não necessariamente você precisa de uma guitarra cheia de distorção Pra fazer um som pesado Pra mim Vamos para o próximo Para o próximo Era pra ter Ah Períodos da música Isso é interessante a gente falar 1450, a Idade Média Antes disso, nós estamos falando da Antiguidade Não tá aqui no livrinho aqui, mas nesse em particular Mas Antes de 1450, a Antiguidade 1450 é a Idade Média Lembrando que isso aqui tudo é convencionado e os caras não acordaram Não foram dormir em 1450, acordaram em 1451 na Renascença Foram sendo dados passos gradativos até essas transformações Isso é formalmente Renascença 1450, até 1600 O período barroco é de 1600 até 1750 Esta data em particular foi escolhida porque foi a morte de Johann Sebastian Bach Não está aqui nas referências, mas eu lembro que eu estudei isso E agora eu não tenho como passar essa referência para vocês Mas qualquer livro de história da música vai te dar esse negócio Talvez eu tenha aí para frente Até quando a gente chegar no período barroco a gente vai falar isso aí Aí eu passo as referências para vocês A música clássica é de 1750, 1810 mais ou menos Clássico aqui a gente vai pegar Haydn, Mozart e Beethoven Haydn faz transição, ele penta no barroco Haydn faz transição, ele é barroco, passa pelo classicismo Mozart é todo clássico e Beethoven ele pega a transição do clássico para o romântico Primeira fase de Beethoven é toda romântica, é toda clássica, a segunda fase é romântica O romantismo vai de 1810 até 1910, 100 anos também A 1910 em diante é a música do século XX, que é a música contemporânea Dentro do romantismo ainda tem outras divisões As escolas nacionalistas, por exemplo, elas se dividem Parte romântico e parte contemporânea Lembrando que A nomenclatura A história moderna começa na Renascença Mas a música moderna Ela só vai começar depois do romantismo Que aí já está historicamente A gente está no período contemporâneo Alguns autores consideram Alguns autores consideram Ao início da idade contemporânea Por aqui, do barroco Entre o barroco e o clássico Tem gente que alguns autores consideram Que a história contemporânea começou na Revolução Francesa Então é por aí Tem outros que consideram datas diferentes Mas de qualquer forma A história moderna não é a música moderna A música moderna é contemporânea Ok? Como é que essa coisa de música contemporânea é tão Eu acho tão estranho falar isso Porque a música contemporânea é a música do teu tempo É onde você está Foi no século Em 1810 A música feita em 1810 era contemporânea Ali nós estávamos um período romântico Nós vamos ver isso mais pra frente Em parte de filosofia Em parte de arte Em parte de música E vamos pro próximo Ah, isso aí é do Roy Vene Isso é muito legal Página 13 Nós vamos aqui ver A questão da Idade Média Olha só Nós temos aqui o cantochão O organo Que era paralelo Livre melismático E os compositores de Notre Dame A escola de Notre Dame Que aí entra Leone Tem também os Tuvers Eu não sei se eu estou pronunciando corretamente Provavelmente não Porque se está em francês Eu acabo Eu até acabei falando de forma inglesada Enfim São os trovadores dos troveiros Aí tem o Guilherme de Machaut Espero que eu tenha falado errado Do Fai E Danse Table Danse Table Danse Table Eu acho Não sei se é assim que fala Porque eu Eu não sei se eu estou na França Se eu estou na Inglaterra Aqui em 1300 Nós estamos divisando a arte antiga Da arte nova Todo mundo é novo O tempo inteiro Todo mundo quer o novo Mas o novo na verdade Dá bom tempo ficar velho Ah, esse livro aqui Esse Esse Roy Bennett aqui Está na descrição do vídeo Vocês dão uma procurada lá Que é muito legal Vale a pena ter o livro Ah, o que eu falei Os componentes básicos da música São melodia Harmonia e ritmo E nisso você entra Timbre, forma e textura Timbre, como eu falei É a cor do som A forma É a maneira que a música Está organizada Tá E a textura É a forma que a canção toda Está organizada Tá Primeira parte Segunda parte Refrão Verso, refrão Verso, refrão Verso, refrão Essa é a forma mais simples que tem Parte A, parte B Parte A, parte B E textura Ela está relacionada A como você constrói a música Se ela vai ser Uma melodia sozinha Se ela vai ser Duas melodias Tá Se ela vai ser Melodia com acorde Se ela vai ser Várias melodias paralelas Isso tudo é textura Tá Uma melodia Olha que bonito A melodia é o componente mais importante De uma peça musical A definição Tradicional É que a sequência de notas De diferentes sons Organizadas Numa dada forma De modo a fazer sentido musical Para quem escuta Melodia basicamente É aquela coisa Que você lembra na cabeça E cantarola Ou assobia Isso é a melodia Ok Ah, que beleza Vamos lá Harmonia Harmonia é um pouco mais complicada De entender Porque ela Harmonia é o que dá o clima É o que dá a atmosfera da música Tá Formalmente A harmonia acontece Quando Duas ou mais notas São ouvidas Simultaneamente Oh mamãe Não era para fazer isso não Mas não era para fazer isso também não Tudo bem Mas ao mesmo tempo A harmonia acontece Quando duas ou mais notas Aconsolam ao mesmo tempo Ah Vamos lá Espera aí Ó Isso São duas notas Simultâneas Isso é a harmonia Também está relacionada A sequência de acordes Tá A progressão de acordes Uma composição também É chamada de harmonia Tá Harmonia é quando duas notas Acontecem ao mesmo tempo Duas notas no mínimo Pode ser chamada de intervalo A gente chama de intervalo Mas Aí depende da Da forma como você conduz As melodias Tá Duas notas simultâneas É intervalo Mas É um intervalo harmônico Então também é harmonia Mas o acorde Acontece a partir De três notas simultâneas Tá Aqui ó Duas Três notas Três Aqui tem um acorde Aqui tem só uma nota Aqui tem um intervalo harmônico Porque é simultâneo Ah E essa aqui Tá bem interessante Tem um acorde Consonante E dissonante Normalmente O acorde Dissonante Ele tende a ter É É Uma cacetada De sobrenome Dó com sétima Nono Décima terceira E elevado ao cubo Ao quadrado Da coxinha roxa Pronto O acorde Consonante Normalmente é Dó maior Dó menor Lá menor Ré maior E pronto Acabou Basicamente é isso É O dissonante Entre o famoso Dó com tudo Que aí tem tudo ali Menos o acorde Dó Ai É É isso Basicamente é isso Só tem de dó A nota dó Porque o resto É de qualquer coisa É o dó com tudo No piano É quando o cara Pega pranchas Do revolução Lá Pronto Tocou todas as tecas Dó com tudo É isso A dissonante Também É A dissonante Não É isso pra depois Ritmo Ritmo Normalmente É o que você Batuca Sabe aquele pedacinho É É Como é que eu vou explicar isso Em toda melodia Em toda melodia Existe uma sequência De durações Não Na verdade Isso aqui A sede É fazer percussão Geral O ritmo É o que você Batuca Basicamente é isso Aquele Tá Música brasileira Você pode aplicar Isso no acorde É Mas o ritmo é E aí Nesse ritmo Fica aí Fica aí não Você está trabalhando O que é a duração Entre uma nota e outra Né Entre um som e outro E também E também a acentuação Essa acentuação Dá uma cara Específica Tem muita coisa De música brasileira Que tem algumas Algumas coisas Que a acentuação Está no tempo Errado Digamos assim E é esse E é esse Errado Que dá justamente O sabor Característico Da música Timbre Como nós falamos Timbre é a qualidade Do som Que ele é A própria Aquilo que podemos Chamar de cor Do som Uma sonoridade Característica De um trompete O que nos faz Reconhecê-lo E diferenciar De outros instrumentos Aqui ele usou Como exemplo O trompete Será que eu escrevi Isso certo? Agora eu fiquei em dúvida Se é trompete Ou trompete Enfim Lembra quando eu falei A questão do Do que Que o som do violino É completamente diferente E é justamente Esse som Essa diferença de som Que faz a gente Reconhecer cada um deles E não confundir Um violino Com um violão Isso é timbre Forma Ah É a configuração básica Que o compositor Se vale para modelar Ou desenvolver Uma obra musical Lembra que eu falei Que a forma básica É A e B Verso Refrão Verso Refrão Verso Refrão Você vê isso direto É um monte de música Canta Aí vem refrão Aí vem refrão Aí vem refrão Beleza É isso Forma binária Mas existem outras formas Mas Bem Acho que vocês entenderam Textura Que eu falei A textura É relacionada A Como é que eu posso A A forma Que você Organiza A própria O tecido musical É que é estranho Falar isso Imagina várias melodias Imagina que cada melodia Dessa é um fio A maneira que você Trança esse fio É Esse trançar Dos fios É que se chama Textura Então existem várias formas De você trançar o fio Você vai pegar Por exemplo Para um tecido Alguém que vende artesanato Cada um vai ter Uma trança Diferente Essa trança Diferente Essa forma De trançar O fio É que vai dar Um formato Uma textura Diferente A monofônica Mamãe Fugiu de mim O mouse A monofônica É uma melodia Só A homofônica É aquilo que eu falei Melodia Acompanhada por acorde E a polifônica É aquela Que são as várias Melodias paralelas Ok A monofônica É a primeira de todas Que é o cara Cantando sozinho A homofônica É quando ele tem Acompanhamento De acorde E a polifônica É quando tem Uma galera Solando junto Grosso modo Eu particularmente Gosto muito Desse negócio Da música barroca Por uma única E simples razão Na música barroca A voz principal A melodia O solo Na verdade Ele vai passando De uma voz Para a outra Vocês vão entender Isso pra frente Basicamente Basicamente nós temos Quatro votos Então Tipo Como é que eu vou falar isso Imagina um grupo Com quatro violões Né Ok É como se o solo Fosse passando De um pro outro Sabe O primeiro O primeiro violão Toca uma parte do solo Aí daqui a pouco O segundo violão Vai fazer o solo Entendeu Aí daqui a pouco O terceiro violão Vai fazer o solo E depois o quarto Só que quando Esse Quando Os três violões Que não estão fazendo solo Eles estão fazendo acompanhamento Tá Ou algum faz Alguma melodia paralela Grosso modo É isso Mas eu acho interessante Porque No caso aqui Da polifonia E da música barroca Assim Todo mundo é solista Todo mundo é acompanhador Isso eu acho Extremo indemocrático Porque aí Todo mundo aparece Ninguém desaparece E não tem aquelas Briga boba de banda Que a gente vem falando Vendo por aí Porque os caras O guitarrista Só quer fazer solo O solista Só quer gritar O cantor também Enfim Aquelas coisas loucas Estilo musical Estilo musical É a forma Como o compositor Organiza Toda Essa coisa A forma Como ele Organiza Melodia Timbre Forma Textura Harmonia E ritmo A maneira Como ele Organiza Todos os elementos É o que dá O estilo Do cara E é isso É essa Organização Que nós Chamamos De estilo Ah Aqui Até adiantei Beleza E esse estilo É O que faz Nós reconhecermos Uma época Um gênero Um país Uma dança Enfim O que faz A gente reconhecer Um samba É a maneira Como todos Esses elementos Estão organizados Você nunca vai ver Uma palca Germânica Uma palca Alemã Parecer um samba Porque A palca Alemã Ela parece Uma palca Alemã Porque está Organizada De forma Que foi organizada A palca Alemã Então ela não vai Parecer um samba Porque não foi Organizada como uma palca Alemã E não como um samba Ai 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 Ah isso aqui é legal Quando você fala De estilo É bom ter claro o seguinte Nem todos os elementos Musicais São importantes Precisam estar presentes Para interferir no estilo As vezes a ausência De um deles Ou de vários deles Então Estão São as características Marcantes Do estilo Que talvez esteja No próximo slide A música medieval No começo Não tem harmonia A música medieval Ela começa Sem harmonia Ok Porque é só Monofônica 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 Som Monofônica Aí Em compensação Tem alguma coisa Da de música contemporânea Merodita Do século XX Que basicamente Não tem melodia A ausência Ah isso é do Bennett É muito bom A ausência Predominância E o equilíbrio Dos componentes Identificam a peça musical Como uma impressão digital Uma ficha de identificação Isso é muito legal E a forma como está organizada Todos esses elementos É o que nos faz reconhecer Tá Um determinado autor O compositor Um determinado estilo musical Ok Por exemplo O pessoal que gosta de De música elétrica Uma música do Iron Maiden Nunca vai parecer um blues Porque o Iron Maiden Não toca blues Ele toca heavy metal E vice-versa Então é a questão Dessa organização Predomínio Equilíbrio E ausência É a organização De tudo Inclusive timbra E é isso Isso aí Por hoje é só pessoal Né Pera aí Vem cá Aê É isso Então Estamos aí Olha 23 minutinhos Só Que bom Que bom Estamos aí Aê Aê Falou um pouquinho de música Eu falei que eu ia falar Sobre música Assim De forma mais específica Mas É Não tem como Pelo menos falar um básico Né Porque a gente está falando de músicas Tem gente que Não tem Não teve estudo de música E aí vai ficar Vai ficar borboletando demais Viajando demais Na maionese Aí é interessante Pelo menos ter esse Esse básico Né Então é isso Até a próxima Até mais Até já